Gente, trataram a gente como menino, botaram nariz de palhaço em nós. Gente, as pessoas brincaram com as nossas emoções, brincaram com as nossas vidas, se utilizaram dos nossos recursos financeiros e tomaram o nosso dinheiro. Muito desses camaradas que estão aí deveriam estar na cadeia. O que eles promoveram não foi evangelho gerado na vida dos outros para trazer sabedoria e segurança. O que essa turma gerou aí fora, sabe o que eles fizeram? Um estelionatário da fé, venderam ilusões, são exploradores da fé alheia. O bilimbal tem que bater no focinho desses camaradas, mas com força, mas com muita força. As pessoas sem coração, pedir uma viúva que recebe o salário mínimo, que mal dá para sustentar ela os remédios. A pessoa trabalha a vida inteira, se aposenta para gastar dinheiro com remédio. A alimentação, cara, explodiu agora aqui no Rio de Janeiro. 400% com aumento de pessoas em estado de miséria, passando fome sem ter o que comer. O cara diz, não, eu sou pastor. Deus está me dizendo que se você der o seu tudo, se você vim por altar com o seu tudo, que se você trazer o seu sacrifício, você vai ter tudo. E se não trouxer, alguém pergunta lá, se você não trouxer, o devorador vai na sua casa e o diabo, quando tirar você daqui, volta com mais sete. São cansigulosos, almas impenetráveis, impiedosos, abismos sem fim. São sanguessugas, porque não há quem desperte esse povo, não há quem abra o evangelho, mostre o direito adquirido, a coisa feita, a obra consumada, o poder manifestado, o evangelho esplanado, não há. E eles se levantam, se levantam, porque os verdadeiros estão se manifestando. Nós nos manifestando, nós não estamos satisfeitos. Nós não estamos satisfeitos com fogueira santa, com campanha, com busca no monte. Nós não estamos satisfeitos com vigília, com jejum de oração. Não estamos satisfeitos com os votos, com os balabachuras, com os balabasqueimas. Nós não estamos preocupados, não estamos satisfeitos.